Agora é o Prudentópolis, vai pro jogo, vai pra cima, agora dá rebarba, bora esticar, pode ser uma boa pro Marno, penetração, bateu pro gol, tá lá dentro, gol! Trazendo geral aí pra galera, olha o Wanderson, tá ligado com a gente, bom dia galerinha da federação, excelente trabalho desenvolvido por vocês, trabalho de grande qualidade. Esse é o Wanderson de Prat, que tá ligado até o final, César. Juliano e Bozolã, aos sete, quase oito minutos do segundo tempo de partida, tendo a chance de empatar o jogo no estádio, Newton Agiberto, equipe no bateu, Bozolã na bola, bateu pro gol! Gol! Para ele, Lucão, puxou por dentro, recolheu, mais um, ficou, bateu pro gol! Golaço! Gol! Gol! Gol!